Ficou mais fácil investir em títulos do Tesouro Nacional. As medidas, simplificando a compra e a venda, foram anunciadas hoje, quando o Tesouro Nacional completa 29 anos. O site onde as negociações são feitas ficou mais didático para o investidor e os títulos podem ser negociados todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos. Entre as mudanças está a alteração no nome dos títulos, que agora se tornaram auto-explicativos e já trazem informações sobre rentabilidade, fluxo de remuneração e vencimento dos papéis. Detectamos algumas fragilidades que impedia do programa dar um novo salto, uma ampliação. Então a gente está tentando atender todos, solucionar todos esses gargalos. Um deles era o que se chama de sopa letrinha, como os títulos chamam LFT, LTN, NTNF. Para quem não está no dia a dia do mercado, ele é muito árido. Então o nosso objetivo foi criar nomes fantasias que o próprio nome já deixa muito claro. Então, sei lá, tesouro prefixado é um título prefixado. Tesouro IPCA é indexado ao IPCA, que é o principal índice de cálculo de inflação no Brasil. Outra mudança é que a partir de agora, quem comprar títulos do Tesouro Direto vai poder vender os papéis ao Tesouro Nacional em qualquer dia da semana, inclusive nos finais de semana e feriados. Antes, a recompra só podia ser feita na quarta-feira. Também foi lançado um novo título, o Tesouro Prefixado 2021, para atender a demanda por títulos de longo prazo e sem pagamento de juros semestrais. O site onde são feitas as negociações também foi reformulado e ficou mais didático e intuitivo. O portal conta ainda com um orientador financeiro, uma espécie de gerente virtual que ajuda o investidor a fazer a melhor aplicação de acordo com os objetivos de cada um. No acumulado de 2014, o Tesouro Direto bateu recorde tanto no volume de vendas brutas quanto no de vendas líquidas. O programa tinha quase 130 mil investidores ativos em dezembro do ano passado. Agora, com as mudanças que tornam o programa mais transparente, o Tesouro Nacional espera aumentar o número de investidores. Se o cidadão compra um título público e entende como ele funciona, o grau de transparência da gestão pública aumenta muito. Então, o nosso foco sempre foi transparência e educação financeira. A transparência para o cidadão, como funciona a dívida pública, que é importante para todo cidadão. E, em segundo lugar, a questão da educação financeira. Se você entende os tipos de prazo, os tipos de indexadores, como funciona, isso aumenta muito a educação financeira como um todo. Esse planejador financeiro aprova as mudanças no Tesouro Direto e recomenda que o investidor pesquise o melhor título de acordo com as suas necessidades. Invista nos títulos de acordo com os seus objetivos. Para quando é os seus objetivos, seja a independência financeira, a compra de uma casa, de um bem, e quais títulos fornecem a melhor alternativa para aquela situação. Então, aí dentro, você entra no site do Tesouro e escolhe aqueles títulos que melhor se adequam aos seus objetivos. A página na internet do Tesouro Direto é exclusiva para investidores cadastrados. Para comprar títulos públicos, é preciso procurar corretoras ou bancos habilitados.